Olá amigos, eu conversei com vocês sobre o Centrão ontem e desde então a mídia já tem trocado de nome quem o Centrão irá apoiar. E aqui eu lhes trago a prova conclusiva, link na descrição, sempre arquivado, sem anúncios, de que o Centrão é igual o Alckmin, completamente inexpressivo, completamente inexistente. Quem é que faz parte do Centrão? Quem é essa pessoa que é metade socialista, metade capitalista, metade abortista, metade quer regulamentar as armas? Me explica, alguém pode vir e me explicar? O Alckmin junto com esse tal Centrão, qual que é o apoio que eles têm? Ah, muito dinheiro para gastar na campanha, uma enorme quantidade de dinheiro, incrível, hein? Parabéns. Muito tempo de televisão, nossa, a gente vai ver o Alckmin o tempo todo ali no período eleitoral, nossa, que interessante. É isso que o Centrão é capaz? Quando nós vamos ver nas pesquisas, até um momento, o que é esse Centrão? O que é esse Alckmin? O único estado que o Alckmin aparece em segundo é São Paulo. O estado em que ele ali fez toda a sua carreira política. A gente ainda vai falar sobre o estado de São Paulo e o Alckmin hoje, tem mais uma notícia que ele aparece. Mas essa história do Centrão é muito interessante notar, porque em 2016 eu aviso que o Centrão irá entrar em colapso. E por que hoje nós vemos o Alckmin e esse tal Centrão inexpressivos, então? Acontece que quando a gente tem uma polarização muito grande, então a gente vê as pessoas lulanáticos, né? E tem os bolsominions e tem mais ninguém. Essa é a verdade. Ou você está em um time ou você está no outro nesse momento. Em 2018 ficou assim. Hoje nós temos as pessoas que são incrivelmente ridicularizadas por não ter opinião nenhuma. O que é que você escolhe? Lula ou Bolsonaro? Ah, eu não sei. Bom, eu não sei. Meu Deus do céu. Não, cara. Hoje você tem que escolher. Ou você está do lado dos capitalistas, ou você está do lado dos comunistas. Algum deles vai tomar o poder. Então hoje você dizer, ah, eu sou o Centrão, ah, eu sou o Alckmin, ah, eu sou... Não faz absolutamente sentido quando a gente entende que o Centro já entrou em colapso. Foi-se muito tempo atrás que o Centro tinha alguma relevância, se é que esse Centro existe. Na época que o Alckmin aqui se tornou governador, já fazem quatro anos, né? Agora ele está saindo, só falta uma estrelinha ali para ele. Ele quer ser presida. Agora está com o tempo de televisão, está com o tempo aí de partida, está com dinheiro, panfleto. Vai funcionar? Absolutamente não. Porque hoje você não convence ninguém a votar se você não tem uma opinião formada. Se você não fala, olha, eu quero diminuir o Estado. Não, olha, o Ciro Gomes diz, eu quero aumentar o Estado, eu quero estatizar tudo. Ele cresce. A Marina Silva está lá no partido verde, né? Verde por fora, vermelho por dentro, mas é também super esquerda. Então as pessoas começam a ir para o lado dela, falam, ah, tem aí uma comunista que é honesta, né? Entre aspas. Então, não existe centro porque ele entrou em colapso. Caiu. O Alckmin ali se vê apoiado por quê? Por 1%? Vai sair o Flávio Rocha, vai sair a Manuela Davi, vai sair o Boulos. O Alckmin vai sair de 1% para 1,2% das intenções de voto. É inexpressivo o Alckmin. A única coisa que ele continua falando é sobre o Bolsonaro. Dando indireta, dando indireta. E a gente vai falar sobre isso no próximo vídeo. Mas isso é para notar para vocês que esse centrão não existe. A mídia continua falando sobre ele com esse aumentativo de ân, como se fosse tão importante assim. Está mais para centrozinho, minúsculo, citocito, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.